Vem pra cá, MC Peruca! Vários não entendem esse meu jeito louco Não me esforço nem um pouco pra te agradar Sei que esse mistério te causa sufoco Eu fecho os olhos entre brisas pra se encontrar Tô almejando um lugar de paz Onde eu não tenha mais motivos pra sofrer Tô viajando sem sair, rapaz A sua inveja só traz motivos pra eu ter Vitória, progressividade, leveza Mais igualdade, paz sem fazer guerra Pois sou loucura misturada A uma mente brilhante, a felicidade Hoje é minha única meta Mas tu me julga enquanto eu tô na luta Mas não entra na disputa pra bater de frente Se não procura prender nessa viradura Ela mesmo te ensina consequentemente Vários não entendem esse meu jeito louco Não me esforço nem um pouco pra te agradar Sei que esse mistério te causa sufoco Eu fecho os olhos entre brisas pra se encontrar Tô almejando um lugar de paz Onde eu não tenha mais motivos pra sofrer Tô viajando sem sair, rapaz A sua inveja só traz motivos pra eu ter Vitória, progressividade, leveza Mais igualdade, paz sem fazer guerra Pois sou loucura misturada Uma mente brilhante, a felicidade Hoje é minha única meta Mas tu me julga enquanto eu tô na luta Mas não entra na disputa pra bater de frente Se não procura prender nessa viradura Ela mesmo te ensina consequentemente Vários não entendem esse meu jeito louco Não me esforço nem um pouco pra te agradar Sei que esse mistério te causa sufoco Eu fecho os olhos entre brisas pra se encontrar Tô almejando um lugar de paz Onde eu não tenha mais motivos pra sofrer Tô viajando sem sair, rapaz A sua inveja só traz motivos pra eu ter Vitória, progressividade, leveza Mais igualdade, paz sem fazer guerra Pois sou loucura misturada Uma mente brilhante, a felicidade Hoje é minha única meta Mas tu me julga enquanto eu tô na luta Mas não entra na disputa pra bater de frente Se não procura prender nessa viradura Ela mesmo te ensina consequentemente Vários não entendem esse meu jeito louco Não me esforço nem um pouco pra te agradar Sei que esse mistério te causa sufoco Eu fecho os olhos entre brisas pra se encontrar Tô almejando um lugar de paz Onde eu não tenha mais motivos pra sofrer Tô viajando sem sair, rapaz A sua inveja só traz motivos pra eu ter Vitória, progressividade, leveza Mais igualdade, paz sem fazer guerra Pois sou loucura misturada Uma mente brilhante, a felicidade Hoje é minha única meta Mas tu me julga enquanto eu vou pra luta Mas não entra na disputa pra bater de frente Se não procura aprender na vida dura Ela mesmo te ensina consequentemente Mas não entra na disputa pra bater de frente Eu vou fazer um camarote tipo um amarelo Eu vou fazer um camarote tipo um amarelo Eu vou fazer um camarote tipo um amarelo Segura, segura